Fala Guerreiro, Dinastia na área, beleza? Hoje estamos aqui no servidor Migal, com um dos magos mais top aqui do BPTQ, com o mago do Bruno Sorvar. Fala aí, Bruno, tranquilo? Boa noite a todos, tudo bem, Claudio? E você? Tudo certo, bora lá, vamos aqui, ó. Começar aqui com um padrãozinho aqui, né, pra galera que não sabe como jogar com o mago, né, não sabe onde utilizar os status base aqui, né, os pontos padrão quando você upa, quando você ganha. Bruno, me corri se eu tiver errado aqui, tá? Agilidade aqui é o mínimo pra bota, né, como todas as classes, né, exceto Arqueira e Atalanta. Talento mínimo aqui é pro cajado. É força o mínimo é pra bota também, né? Sim, bota é a força aí, hoje tá mínima por causa do bracelete. Bracelete, beleza. E o resto do seu bota? Tá de acordo com os itens abissais, que como eu não uso o restante do set, só uso o bracelete, então tá de acordo com a força do bracelete. Se eu fosse usar bota e luva abissal, aí a força mínima seria 82. Entendi, então aí eu mando pouca coisa aqui, né, e o resto tudo inteligência, né? Sim, e a agilidade mínima seria 84 com o abissal. Exato, aí eu tenho uma botinha abissal também, infelizmente pra nossa classe aqui é 84, perfeito, né, bicho? Daí você perde um level só de status nisso aí. Então dá uma olhadinha aqui nesses itens top aqui, ó, roupãozão mais 22, último roupão do jogo atualmente, roupão abissal. Esse cajadão aqui é perfeito, Brunão? Ele é 0, 0, 0 com 1 a mais de talento, que o mínimo seria 94. Não, mas tá ótimo, pô, menos 0, menos 0, menos 0 de taxa, tá excelente. É, é 0, 0 do poder de ataque e 0 de taxa. Top demais, né, tá noido. Botinha Draxos aqui, mais 23 com o nome dele, aí sim, eu gosto de itensinho, ó, com o nome, fica top. Isso é única. É, meio mais fácil. Louvão na mago, cara, essas luvas aqui, tipo, pra xamã, assassina, guerreira, mago mesmo, muito raro, né, ter uma luvinha dessa aqui no servidor, né? Isso aí você tem que fazer. Então esses itens aí, tanto luva quanto bota, eu que fiz. É um parabéns, cara. E é difícil você conseguir status bom. Exatamente. A bota tá com menos 2, menos 0.1, mas só que a ABS do adicional veio bosta. Veio cagadinha. Aí de menos, aí deixar tudo perfeito é muito difícil. Agora a luva veio o adicional bom, mas ela é menos 1, menos 0.1. Tá bom demais, a minha luva que eu tenho abissal, abissal não, desculpa, a minha luva grid que eu tenho, é menos 3 de defesa, meu, tipo assim, a galera, todo mundo fala que é muito difícil dar respec. Eu dei, acho que o primeiro respec, até o terceiro respec, ele acho que é menos 3 já. Então tá os respec nessa bota, luva, esse cajado e esse chora. É difícil, bicho. O cajado eu te falo, é, entre Pedra da Honra e... Reversão de mix? E reversão, Pedra da Honra e reversão, tudo assim, foram umas 300 e poucas tentativas. Ave Maria, vale mais que o cajado hoje se for fazer as contas, né? Absurdo. A luva aí só de Pedra da Honra, acho que 187 que eu contei. O braceletão aqui, como é que tá esse braceletão aqui? Menos 1, menos 1. Tá top, a defesa é o que importa. O meu, pra você ter uma ideia, é menos 5 de taxa de ataque. Eu dei muito respec, muito, muito. Nessa casa aí, 200, 300 respec. E aí, com menos 0 de defesa, menos 5 de taxa de ataque, eu falei, meu, vou deixar assim. Não, não dá não. É, eu falo em que mago precisa de... De taxa de ataque quando eu tô em AB3 ou no PVP, né? E agora o outro, né? Esses itens aqui, hein? Esse aqui, acho que só o seu mago tem no BPT inteiro, velho. Porque não é qualquer um que mete um Yagra e um magão, hein? Isso aí é kit padaria, pô. Kit padaria? Caraca, eu bobrei uma padaria dessa aí, bicho. É. Eu consegui fazer os anéis com 38 de HP, pelo menos. Deixei perfeitinho o HP dele. Ah, tá bom. Realmente, tá perfeitinho o HP aqui. Top demais. A inteligência não precisa, né? E esse é 100% também. E agora aqui, ó. A cereja do bolo. Isso sim, eu falo. Nenhum mago no BPT tem, ó. Toma aqui, ó. Caraca, hein? Você é louco. Kit padaria também. Vou até tirar um print aqui, ó. Esse é o kit padaria. Você é louco. Esse tá top. Kit padaria pro PVP. E pra blessa, você usa o Babel, né? Que você derrete as torres bastante. Caraca, então no BC é um ponto importante aqui. Você joga sem Pritz? Joga com Pritz? Como é que é? É, por causa da relíquia do Yag, eu fico monitorando o bless na hora lá. Se eu ver que eu não tô tomando dano, pra não dar ponto pro adversário, eu jogo sem Pritz. Mas, na maioria do tempo, eu consigo jogar sem Pritz e uso Pritz dentro de um deslocamento de uma torre a outra. Tipo assim, da torre 3 pra torre 4. Ou da torre 1 pra torre 3. Tá certo. Tá jogando o fino do fim, não é isso? E a torre 3 pra torre 5 e 5 pra barrala. Esse deslocamento é pritado, tipo, se você não tomar o dano, não tem que parar e tal. Aí você chega na barrala sem perder tempo. Top demais, mano. Parabéns pelo Char, tá? Equipadaço, top demais. Só item boss. Só se ele quer mais top aqui. Conheço gente que já gastou mais de 10 mil e não conseguiu fazer esse combão aqui, bicho. Ah, mas esse aí tá caro também, tá? Isso aqui, ó. Eu acho que o Ace é o mais caro do jogo e a Relíquia veio pra superar. Tá tipo assim, tá ligado? Sim. A Relíquia veio pra, tipo assim, melhorar o personagem na falha que ele tem, sabe? Meu Mago era muito ruim pra B3, era muito ruim pra PvP e ficou bom devido às Relíquias que ele tem. Mas, tipo assim, pra você arrumar um Char, sendo que ele deveria ser balanceado com essas Relíquias, é complicado. A Relíquia tinha que ser um a mais no jogo e não pra corrigir um erro resistente no jogo, entendeu? Seria um bônus, né? Entendi. Vamos dar um pulinho lá em B3 então. Vamos ver como seu Mago se comporta em B3 aqui, peraí. Vamos lá. Beleza, vamos só ativar aqui uns Shoppings ofensivos aqui, ó. Bora brincar. Cabeção. Não vou nem usar o café agora aqui pra não gastar seu cafezão aqui, bicho. Pode usar o Hearth pra melhorar. Vamos ver também? E o HPzinho. Faltou eu deixar aí um... O chocolatinho, né? Não, tá de boa esse magó que tá monstro. Tá, deixa eu levar um VL pra você aí. É, o Mago até que dá um dano bom quando catar crítico aqui, né? 3 mil e pouco, mas só que é muito branco, né? Dá pouquíssimo crítico aqui, pelo que eu tô vendo, né? E muito miss, tá vendo? Bastante miss. Agora, o Char que eu dou... O monstro que eu dou mais dano é esse que tá do lado aí, é o Kuhn. Ele acerta 5k. Aí, aí é bom. 5k, 5k e meio, buffado. Não sei se ele, sem os buffs, vai dar esse dano aí. Porque eu acho que também, devido à classe, ele deve já tá com o máximo de dano, né? Já tá... Ó, 4 mil deu um aqui, mas assim, é isso. Eu acho que o dano do Mago tá bom, tá? É 4.300 aí, tá vendo? Essa é a minha percepção. 4.300 que deu aí, ó. Tá bom o dano, mas é muito miss e muito branco. Se desse um pouquinho mais crítico, não desse tanto miss... 5.300... Ele buffado, ele pega 5.200, tanto com o Mago e com... É, isso aqui, ó. Isso aqui ajuda muito, porque o mob normal dá o 10% aqui e fica top, né? Sim, mas ele buffado com o Mago e com o valor, esse Kuhn ferido aí, ele toma 5.200, 5.300. Quando você vem aqui jogar, fazer um hunt, fazer quest, você vem com outros buffs, valor, EP? Como é que você vem pra cá, geralmente? Depende. Depende da ocasião. Se eu conseguir logar meus buffs, eu venho. Se eu não conseguir, porque eu tô andando na estrada e viajando também, eu... Às vezes eu só logo o personagem, só pra não ficar carregando muito buff, entendeu? Mas você tem todos os buffs, um 65 mais? Não, tenho não. Aqui, pra B3, eu teria Xamã, Mech, Kina e Arqueira, que aí melhora a taxa. A taxa aí, hoje, por causa da Relíquia do Yagdita, tá 1.500 aí, se você apertar o C. Cai bastante, tá vendo? Aí, você que buffou o Shop, ele subiu pra 1.800. E com a Arqueira, volta pra 2.000, que é o que o Mago tem sem a Relíquia. Então, ou seja, a taxa de ataque dele é muito baixa, por isso que dá tanto MIS, igual você tá vendo aí. Nossa, realmente dá muito MIS, bicho. Mas assim, tá? Não que esteja bom o Mago, né? Mas comparado com o Xamã... Agora, se você desativar tudo aí, aí você vai ver... Desativar as Relíquias, aí você vai ver que ele tá melhor um pouco aí. Você consegue brincar, rantear com ele. Eu brinco e faço os meus drops com ele, porque eu consegui melhorar ele com as Relíquias que fiz. Mas, é igual o que eu tava te falando, as Relíquias tinham que ser um a mais no jogo. Tipo assim, ser o diferencial do jogo. E não você consertar um Xar que deveria ser feito um balanceamento. Você consertar os defeitos do Xar com a Relíquia. Isso, como tu diz, é broxante, né? Então, é a mesma situação da Guerreira. Desanima, né? A Guerreira tava... tá não, né? Tava não, tava uma porcaria sem a Relíquia do Yag. Depois que eu fiz a Relíquia do Yag, meu... Tipo, é outro Xar, é outro personagem, literalmente. Ó, agora eu vou tomar aqui um prejuizinho pra você, cancelar sua Força Terra aqui. Vamos ver como é que tá o mágico aqui em AB3. Vamos ver aqui como é que tá o mágico. Aí, quando você... Como se você quiser relogar aí e mudar o pergaminho, que aí, quando ele vai tancar esse pau, eu uso o pergaminho de verde. É que o Dunyari não funciona crítico, né? Não. Então, deixa eu só fazer um testezinho aqui. Vamos ver aqui como é que tá com o pergaminho de... Aí, você vai mudar aí o... O F1 pra o Seraphim. E se você quiser encolher os bichos que você tá matando, em meio ao... Ao... Ao Dunyari, aí fica o seu critério. Mas é que em AB3, você costuma upar batendo em área aqui ou... Não, não compreende? Eu prefiro... Eu prefiro fazer isso em AB2. É mais vantajoso, porque... Lá eu consigo buffar Xamã e GR. E o meu dano fica quase 3 mil. No... Naquele... Naquele flutuante lá. Eu esqueço o nome dele. Que é um peixinho flutuante. Não, é ser qualquer. Esqueci o nome dele também. Não, é ser qualquer. É... E assim, você... Quando vai full shop, buffadão e tudo mais lá e tal, com o Fenix, tudo que tem direito, você consegue fazer um relog lá em quanto tempo em AB2? AB2, se eu pegar Alpha, igual eu costumo ir, eu consigo fazer relog de 1,58 a 2,5. Dependendo da minha disposição. Porque... Ou então, 2 horas e 15. Dependendo se eu quiser relogar os buffs ou não, entendeu? Entendeu. Mas eu jogo... Eu tento jogar solo lá pra fazer um XP bom, que é as 3 horinhas que a gente tem, né? Estouro lá 3 horas, faz a B1 ou B2. Se tiver uma PT boa, eu venho cá pra cima. Faço a quest de AB3. Se não, eu tento fazer uma solo e acabou o shopping ali de 3 horas e eu deslogo. Tento fazer pelo menos uma de AB3 solo. Entendeu. E é o tempo que nós... Como se diz, míseros mortais que trabalham, que... que conseguem jogar no jogo. E 3 horas ainda é muito, né? Você chega aí cansado 18 horas, aí você estende até 10 horas da noite, você passar um pouquinho e você... No outro dia você não é ninguém. Aí eu tava vendo, a bruxa seca a mana. Então, é. Aqui já testei aqui. Só quis terminar pra matar esse satala aqui, mas já vi que não compensa nem um pouco o mago upar aqui no spawn mágico. Porque assim, o Xamã ainda consegue lourar os mob pra ficar perto, né? Aqui o... O mago não tem isso, né? Então... Não. O bicho fica espalhando. Agora eu vou dar um pulinho lá em AB2. Vou dar até uma relogada, né? Porque lá é só spawn mágico que a gente vai upar. Então não compensa ficar com o core crítico. Se a gente poderia arrumar, né? Poder cancelar o core ali, o cabeção. Tem alguns itens que, meu... Tem que relogar. Cancelar é mais fácil, né, galera? Se quiser mudar e... Como você diz, está... Ser mais efetivo, né? A sua jogabilidade, né? Você perde muito tempo fazendo coisas no jogo e em qualquer outro MMO, o time já tá otimizado, sabe? E aquela é o negócio, né? Se você trabalha e não tem tempo, um segundo que você perde relogando, ou fazendo qualquer outra coisa, você já... A XP que você deixa de fazer, né? É. Pra quem não tem tempo, qualquer atraso é ruim, entendeu? Até você ir na cidade e reportar... Pegar teste e tudo mais, né? Então, até você ir na cidade e reportar, comprar HP e se você não trouxer o suficiente, é um atraso pra você fazer o que você está disposto ali nas três horinhas, entendeu? Eu já aprendi. Tem que buffar primeiro a bolha, né? Eu já tomei uma porrada ali, que se não tiver... É, a bolha... Mas aqui é só... Preciso bater em área, aqui não tem como combar, né? Depois do porcento que chegou pro Serafim, hoje você só joga com essa skill, o tempo todo. E quando você não tinha o Serafim com o porcento, você combava com o Meteoro. Se o Meteoro tiver a porcentagem futuramente, também dá pra voltar o app antigo, né? Meteoro e Serafim. Entendi. Assim, o bom que mesmo... Assim, é chato, né? Que não tem como combar a soma e skill, mas o dano até que tá bom, assim, né? Levando em forma que a gente não tá com chamã, não tamo com guerreira, não tamo com nada. O dano em área dele tá bom, também porque a gente tem muito bicho normal aí. Então, é um da diferença dele na hora do relógio. É verdade. A Babel ajuda muito. Os bichos que tomam mais dano, é mais rápido, entendeu? O relógio. Mas aí quando ativa aí o Xamã e dá uma GR, você vê subindo 3k e 200, 3k e 300 aí no bicho mais fraco. Caraca, fica... Quase dobra praticamente, né? Porque eu tô dando aqui 2 mil e pouco, praticamente. É porque você tem 40% de dano do Xamã, né? Então você põe 2.600 mais 40% já vai pra quanto? 2.200 aí, 300, você tá vendo aí. E mais a inteligência que acrescenta da GR, né? Exato. É dando um bom mesmo. Então, você escala muito o dano. Apesar que não é um dano muito forte em relação ao que o mago deveria apresentar, né? Por ser uma classe mágica e tanto em área, tanto em single target, né? Você tem que ser o char que mais dá dano no jogo. E no preço a gente não vê essa realidade, né? O mago tem que ser. Eu não concordo com o mago que tá aí dessa forma aí, ó. Tancando. Tancando. É isso, o mago... É. Todo jogo, né? É um char muito ofensivo, né? Eu concordo que ele teria um melee, um mech. A função do mech seria isso aí. E o mago batendo de longe e fazendo a XP rodar com o melee tancando, entendeu? Meu mago joga aí solo. Você vê aí, ó. Ele consegue fazer um relógio tranquilo aí. Acaba perdendo toda a dinâmica do jogo. Você jogar com o amigo e tudo mais. Pra que você vai jogar com alguém sendo que você faz o serviço de dois aqui, né? Quando eu comecei a jogar no EPT, né? Com o meu sobrinho. Ele era um mecânico. E o mecânico tá no meu painel. A gente jogava assim. Ele tancava pra mim e eu ficava de longe batendo. Porque na época o Otornado, que era ali nada ruim, né? Era o que dava mais dano. Então eu ficava de longe. E era bem engraçado e bem legal nessa época. No EPT antes de migrar. Ah, então você começou a jogar bem das antigas mesmo, né? É, eu joguei o EPT. De 2003 até 2004. Dei uma pausa. E surgiu a migração pro BPT. Na época da Kaiser. Então eu trouxe o meu mago e o mec do meu sobrinho, que é o Vulcanus. Meu mago e o Vulcanus são migrados do EPT. O Vulcanus tem uma história até legal. Que a gente jogou aquele primeiro campeonato da Kaiser. Onde o campeão do PVP ganhava o armadurinho com o nome. E com o Age mais 12. No caso, na época a gente ganhou um Aminotauro mais 12. Caraca. Com o nome de Vulcanus. Top, hein? É. Eu tenho ela até hoje. Tá no Maxine. O Maxine tem lá na Noel. Eu não me criei ele lá. Então aí eu joguei até de 2006 no BPT até 2010. Dei uma parada no Auel. E quando eu voltei agora, em 2020, 2021. Eu vim, joguei um pouco no Auel. Não tinha muito clã lá. Tava um servidor, como se diz, meio monótono. Aí eu vim pro Miguel com a minha turma e meus amigos que vieram pra cá. Entendi. Você tem que testar aí a... Vamos lá. Vamos falar aqui, ó. Já mostramos o item. Mostramos aqui as skills aqui. Uma coisa que eu não acabei mostrando no outro vídeo aqui, né? Que o pessoal até perguntou. Qual skill a galera deve upar aqui, né? Deixar no 10 aqui pro Magão. Qual que você... Hoje, né? Como todo mundo tem level pra caramba, dá pra upar quase tudo. Mas quais são as que não pode faltar aqui? Qual skill? É... Hoje, as que você tem aí na... Na... Na Tiger 1, eu uso essa Zenith. Porque pode ser placebo ou não. Ela aumenta as resistências, né? Certo. Se ela funcionasse efetivamente no PVP e no AAP, eu... Eu tankaria um pouco melhor. Eu não tomava tanto dano e não seria congelado nem pro Sasser e nem pro Pyke. Se você ver... Se você usar ela aí, você vê que aumenta consideravelmente as resistências. Vamos ver aqui, ó. Ela tá no F8, né? Isso. Vamos lá. Aumenta a resistência elementar particularmente. Vamos ver aqui. Aí dá 11 pontos pra cana. Aumenta bastante aqui, né? Só que assim... O de gelo, ó, passou de 20 e poucos pra 35. Se isso aí... Eu não sei se funciona na... Na... Na engenharia do game, isso aí. Porque a gente vê em outros MMOs que realmente o dano elemental realmente funciona. Dano de fogo, dano de água, dano de raio, dano de gelo. No preço, eu nunca vi funcionar. Você utilizando aqui, você utilizando ou não, continua da mesma forma, congelando igual. É, eu tomo muito congelamento. Então, ou seja, seria de novo, pra eu corrigir um defeito no meu char, que seria não tomar tanto congelamento, hoje eu teria que usar uma relíquia, né? Que é a relíquia lá do... Do valenta, né? Que é a relíquia que diminui o tempo de congelamento ou de debuffs do jogo. Essa aí seria natural do mago se realmente funcionasse. Aí no PVP seria uma classe mais balanceada, mais ofensiva também. Porque querendo ou não, quando eu tô bem chopado e bem... É... Buffado, eu consigo fazer uns killsinho no... Na PVP ainda. Apesar que é muito... Dá muito miss. Você viu lá no V3. O miss no PVP é muito maior que eu que você viu no V3. Nossa, é mais do que no... Sim. Ah, mano, então o mago só erra praticamente, então, né? Porque eu achei que ele é muito miss. Tem uma vez, eu tava no Blast brincando lá, aí veio a perfeitinha, que é da sua tag, o Arqueira. Aí a gente ficou brincando, cara. Ele não me matou, mas depois de uns oito minutos, eu consegui matar ele. E eu falei, é, erra muito, né, Sovra, erra. Aí a gente ficou brincando lá, batendo papo. Ele foi e falou, o seu mago tá bacana, parabéns. Mas eu não consigo matar, mas você, pra mim matar, você tem que esforçar muito. Então, ou seja, eu fiquei oito minutos pra tentar matar ele e conseguir mesmo errando bastante, entendeu? A gente fez um X1 lá no 2. Isso é complicado pra você matar alguém. Caraca, aí é difícil. Mas e aqui, Bruno, o Tier 2 aqui, eu tô vendo aqui, ó. Mestre da mente 10. Aumenta a mana do personagem e também, tendo mais mana, é uma sobrevida no jogo. Isso aí ficou obsoleto hoje, devido a regen ter melhorado um pouco. Essa skill você usava em parceria com a Serafim. Que você regenerava a mana. A mesma coisa ali da Atalanta e da Arqueira, que usavam outro skill pra regenerar a mana. Esse canto aqui funciona. Essa aí é um outro efeito placebo. Você não sabe se funciona ou não, porque no Prista a gente não tem, igual a gente falou lá nas resistências, a gente não sabe se realmente funciona os elementais de fogo, gelo, etc. Porque isso aí aumenta, é como se fosse uma forcinha ordo num personagem, que eu buffo ele, entendeu? Se fosse em porcentagem, seria melhor isso aqui também, né, meu? Nem que fosse uma porcentagem baixa, mas se fosse em porcentagem... Esse funcionário, vamos supor, você pega um PAI com um FS, buffado com essa skill. Ele tá lá de terra, você dá um... É como se fosse um valor ou um EP com essa skill aí no personagem. E tem a chance de sair gelo, que, querendo ou não, é o único debuff que funciona no jogo hoje, né? Que você vê que o personagem, além da distorção, é claro, funciona. Então, se você põe essa skill e pega um gelo no machado do fighter na força do Pyke, ele tá trocando PVP ali e congelando a pessoa, que o dano tá entrando, né? Aí seria até um diferencial no PVP também. Seria mesmo. Todo mundo criou um maginho na PT, por favor, né? É. A gente não sabe se funciona, né? Isso aí eu nem uso. Tá aí só pra aportar, porque entre você usar a Prima X ou essa aí, a Prima X é muito mais efetiva, né? E tem mais crítico, né? Exatamente. Bolha, isso aí converte o seu dano, né? Em vez de você tomar no HP, Essa aqui é uma das principais skills, né? O mago tem que ter desde pequenininho, né? Não, essa skill aí, como se diz, é o Mana Shield dos MMO, né? Você tem a sua defesa em comparado no tanto de mana que você tem. Meu mago bufado aí tem 8k de mana, eu creio eu aí, se você olhar, se pôr o GR aumenta um pouquinho. Eu tenho 8k, eu acho que é com a da GR, tá? Não, certeza, você é da GR. Só pôr o 8k. Ó, o Termoto não usa mais hoje em dia também, né? Esse era um skill muito bom. Nossa! Que é um dano de... Se funcionasse hoje, seria... Pra você upar ali em AB3, com os bichos em cima de você, esse aí seria interessante. Em vez do Serafim, se ela fosse o dano muito alto. Você poderia combar ela, talvez o Serafim futuramente. É legal. Porque, enquanto o bicho toma o dano, ele toma um... Sentia dorzinha, né? Não, não. Ele toma um recuo. Tipo assim, ele afasta de você um pouquinho. Você bate, ele toma uma faça. Ele vem bater você, você afasta de novo. E nisso, você evita o dano e consegue matar os monstros mais rápido, né? Exato. Essa é a antiga também, a fadinha, né? Que dá um... Aumenta o seu poder de ataque, né? Só que poderia melhorar bastante também. A fadinha nova é o Turianima, né? Que é o aumento do dano do mago. Antes do mago, só tinha a fadinha, né? O tempo é pouco, né? 270 segundos, né? Deveria ser... 300 segundos, igual as demais skills, né? Olha lá, passa o mouse lá em cima. É tudo diferente. Então, do ar, né? Acaba... Acaba tudo diferente. Ó, 210... 270... 210... A espadinha aqui, que... Que é a... Funciona no PVP, o gelinho ajuda a congelar as pessoas, mas só que, tipo assim, é muito difícil entrar também, mas quando entra ajuda bastante. Aí tem um adendo aí entre essas duas skills, tá? O... O... Claudio. Qual? Essa? E essa é? Não, a skill azul de debuff do mago no PVP, que seria a distorção e a espadinha. Eu, quando eu dou distorção na pessoa, e a distorção entra, que é uma... Que, como você disse, que é uma ocasião rara, né? Que é difícil acertar a distorção, porque se o Shire leva mais alto que você, tem aquela dificuldade, se o Shire tá mais chopado e bufado, tem dificuldade. Então, quando entra o... A distorção e eu tô com a espadinha com gelo, eu tiro a distorção. Então tem um bugzinho. Se o cara tiver distorcido e a sua própria espadinha aqui, que é essa aqui que tá rodando, catar gelo no cara, tira a distorção. Tira a distorção. Por exemplo, se eu dou gelo num pike ou no FS, aí vem um assassin, se dá a distorção, ou dá o gelo, elimina o efeito da distorção e o gelo não pega. Então, ou seja, um cancela o outro. Então, ou seja, se a pessoa está distorcida e eu com a espadinha ativa, tem vezes que eu nem uso a espadinha no PVB, por causa disso, que eu não sei que hora, que é aleatório, né? Ou vai fogo, ou vai gelo. Eu não sei qual hora que vai o gelo. Então, ou seja, eu dei distorção no cara, que foi uma coisa que custou acertar, aí a espadinha tá de gelo, na mesma hora que entrou a distorção, ela sai, porque a espadinha, ela ataca no char que eu cliquei nele. Então, o gobo que era pra te ajudar, te atrapalha, né? Complicado isso aí. É tipo assim, é uma faca de dois legumes, né? Eu acerto a distorção, mas eu mesmo tiro, então eu acabo me prejudicando nessa hora aí no PVP. Que é uma coisa que, hoje no jogo, é o que mais é atrativo, além do Blast, né? Se você tem um tempinho que você quer, ou você vai ocupar, ou você vai PVP naquelas três alunas diárias. Cara, eu curto muito PVP, meu. Curto muito. Aí, você quer brincar, aí você acaba, como se diz, você te atrapalhando no meio do PVP, né? É complicado isso aí. Tier 4 aqui, Bruno. Temos o quê? Chama Elemental. É, isso aí era o companheiro do mago. Já foi por muito tempo, hein? Quando o mago jogava lá nos 3x, 4x, que matava muito. Era o seu próprio cristalzinho, né? Pro seu pá, né? Ajudava pra caramba. Hoje em dia, ficou o cheiro pra trás, né? É, hoje em dia não é o zoável. Apesar que poderia sê-lo, né? Tipo assim, ele tivesse um... Vamos supor, um HP maior. Vê o HP dele, como é que é? E o dano dele, ó. Vê bem baixinho, põe lá. Aí, tá vendo? O HP dele é muito, e o dano dele é muito pouco. Aí, ou seja, cê chega num boss hoje em dia, que é um, sei lá, um Yagdita. É só um tapa, ele evapora. Só um tapa. Então, seria, por exemplo, cê quiser dar um dano a mais ali, é... Pra conquistar seus bilhetes do sorteio do boss, se isso aí conseguisse dar dano, seria interessante também. Seria um a mais pro mago ir pra todos os chás que sumonam, né? Tipo assim, Arqueira, Atalanta, o próprio Xamã, o próprio Mech, né? Então, ou seja, todos esses pets hoje no jogo não são funcionais. Complicado isso aí, bicho. Essa aí foi substituída pela Prima Ignis, que isso aí era o Single Tavix, né? Do mago. Então, pelo que eu vi, que é tier 5 do mago aqui, né? Veio pra, meu... Veio mais o mesmo, né? É sim, é um skill mais forte, né? É um skill diferente, é um skill diferente que é um pouquinho mais forte. Você pega ela e bate no bicho ali, essa... essa... esse... onda de fogo. Tô sem efeito aqui, mas deve pra ser um fogão. Aí, ó. Agora, põe a Prima Ignis. É a mesma animação? Até a animação é a mesma? Peraí. A mesma animação e o mesmo fogo. Putz, é a mesma mesma? É, ó. É. Então, ou seja, é um skill que já tinha que, em vez de... poderia ter sido melhorada, eles só acrescentaram o outro. Nossa, é igual, tipo assim, a mesma animação e praticamente o mesmo dois hits. É o mesmo dois hits, não dá três... Tipo assim, a Prima Ignis poderia ser três hits, já que é a mesma skill, né? Exato. Aí, ó. a dificuldade do... É, foi, morreu. Morreu. Um bichinho matou, é facinho também, né? Vamos aqui falar de tier 5. Vamos lá, vamos ver tier 5 aqui. Temos aqui, né, a Seraphim, que é o que a gente acabou de mostrar, que veio pra... Ela é... superar a onda de fogo. Antigamente era na fórmula, né? Tal qual é o meteoro, o dano em área, e hoje tem a porcentagem. Essa porcentagem poderia ser melhor. Não... Não foi bem, bem equalizada no game em relação aos outros chars, sabe? Mas, como disse, tá atrativo. Que é igual aquele negócio que a gente começou. O mago, em qualquer RPG, né, em qualquer MMO, é o chard mais DPS e TDO, né? Dano por segundo e dano por tempo, né? Uma... No final do... Do... Do tempo da... Da skill. No combate... Vamos supor, esse TDO é o quê? É o dano por tempo longo. Que eu seria... Ou seja, vamos supor, você tá batendo o mob com mais HP do jogo. Ou seja, se você tiver... Tendo o TDO alto, tá com o DPS, você mataria esse monstro mais rápido. ao invés de você gastar um minuto pra matar... Vamos pegar um boss aí em Agdita. Você seria sorteado no... Naqueles bilhetes, né? Pra conquistar o boss. Com seu TDO maior que a concorrência. Essa skill aqui tá polêmica atualmente no BPT. O que você tem a dizer sobre ela? O que você acha? Sobre ela? Sobre os magos que ficam de fora da PT? Sobre ela pro mago? Ela é polêmica eu acho que quando surgiu a Thaia 5. Eu não jogava, tá? Eu... Tava parado, né? Quando eu parei em 2010. Eu fui o primeiro mago 11x do Priston. Na época quem concorria comigo era o Thiagox do AZ. Tinha o AA Lelê Sonson, né? Que era antigo também no jogo. E tinha o Sarai que parou. Tinha essa turma aí que eram os magos antigos. O próprio Maldição que hoje é o Tio Léo. A gente jogava nessa época aí. Então, ou seja, quando eu upei o 11x foi o primeiro mago do mundo tanto KPT, EPT e PPT eu dei uma descansada. Aí voltei depois em 2020 pra 2021 e o mago tá do jeito que você tá vendo aí. Teve algumas modificações. Então, quando essa skill surgiu ela inculia até a boss e diminuiu a perda até de boss, né? Então, o mau uso da classe, né? Pra quem não é dono da classe, né? Que só cria classe por episódio, né? Por season, né? Temporada. acabaram prejudicando quem é usuário de mago quem que é jogador de mago, né? Então, ou seja, parece que nessa época em 2014 2013 eles inculiam os bosses até ele ficar uma formiguinha no chão. Não sei se você percebeu sabe disso aí que eu não vi acontecer porque eu não estava presente mas é o que foi relatado a mim. Não, era isso mesmo que acontecia. Aí hoje essa skill não funciona no boss que seria outra coisa interessante pra o char que deveria ter o maior DPS TDO do jogo hoje não funciona no boss e outra coisa também aumentou muito o delay dela e como é que se diz e ela está sendo mal utilizada nesses app milim para você para a qual o sacer estava sendo mal utilizado antigamente que nessa mesma época o mago encolhia até boss que era só o VL nos mapas o charman também hoje é mal utilizado ele só é aproveitado só que a sacer antigamente tinha que pôr na PT pra dar o VL hoje já não é isso mais ela dá VL fora da PT você acha que o XP tinha que vir para o mago porque assim quando eu uso esse skill aqui já está falando eu tiro 55% do HP do mobile vai a XP é de quem dá o maior dano no 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 monstro né na hora que você está batendo com outra pessoa no 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 bicho vamos supor você bater num satel em AV3 que é o cara que tem mais absorção lá na hora que você mata o bicho e está batendo com outra pessoa você vê o goldzinho no chão a mana no chão então seja o drop que é o pra você e não pra outra pessoa e nisso aí já era a consequência do drop vir para você né do drop e da XP né essa aí é a gostosinha né que aumentou o o poderio ofensivo do mago no pvp hoje em dia tem um crítico bom que é que a arma adicionou né que a arma antigamente também não tinha crítico hoje tem então é uma skill que você brinca no jogo na hora que meu mago está bem bufadinho e bem chopado ele dá para fazer uma brincadeira no pvp que você já foi vítima né já esse mago aqui já me deu umas cacetadas querendo donar uma brincadeira lá no ômega de vez em quando a gente consegue fazer algum kill né essa skill aqui é top demais mas deveria ter mais hit né ela só tem dois poderia ter três ou até mais dependendo se for equiparada com as classes né acho que no minuto 3 ali já daria para brincar legal aí ou seja você aumentava o seu dps ali exatamente e consequentemente o tdo e por último aqui essa aí é a que substituiu a tire 4 né que é a fadinha lá fadinha elemental substituir não ela ajuda complementar ela aumenta mais o dano mágico do do char então ou seja querendo ou não é um skill boa da tire 5 e se você vê ela é a mesma animação do pike que quando o pike usa a nova skill da tire 5 dele também é a mesma animação nem isso a ia a dan né não hoje é maçang maçang a maçang como se diz modificou usa ela aí você vê a mesma animação vamos ver aquele esquema do mp aqui isso aí é outra história que deu essa dg já é bom que entra em melhorias para o char já falamos da parte orgânica mp vamos lá galera o mp desse magão aqui 7465 certo temos esse mp aqui vamos usar aqui um item que aumenta 15% do seu mp vou até usar calculadora aqui faz a calculadora você vê 15% de 7k e 8k quando está com gr 8k e 400 8k e 300 quando está com gr mais 15% esse aqui deveria somar então deveria ficar com 8.584 isso aí a gr já faz então ou seja com a gr você ia lá para uns 9k né com a gr iria mais o que a gente tem aqui é isso deveria ir para isso esse é um aumento isso seria uma melhoria no pvp e também no up que o que acontece você tendo mais mana você consegue ter uma sobrevida maior tanto para você gasta nas suas skills o consumo e também o mana shield teria mais tempo e mais recurso para trabalhar para ser mais efetivo exato melhoraria em tudo no up no pvp na parte defensiva na parte defensiva tudo agora vamos lá vamos usar aqui vamos ver como é que fica esse mp aqui beleza vou aumentar aqui mais 15% no mp usa os buffs do mago isso aí seria o correto de sem os buffs agora usa os buffs do mago agora vamos usar os buffs aqui do magão bora lá principalmente a a tur e a nima que é o seu poderio ofensivo olha isso aqui 3k você usa o negócio aqui ó você perde tipo 7 mil de mp e pior que cada vez que você utiliza essa skill aqui joga um d20 joga um dado aqui joga um dado lá com a sua sorte vamos ver quanto nós temos vamos ver quanto que vai ser 8 mil agora tá melhorando vamos ver se vai o voto 10k que era quando estava sem a skill então é isso aqui tipo é né quando você vai arrumar alguma coisa criar alguma coisa nova vai ter a ordem de priorização então o primeiro a ser arrumado é os bugs então isso tem que ser arrumado urgentemente lá na próxima lanciamento sei lá na próxima atualização que vem aqui tem que ser arrumado tem que ser tem que ser arrumado e ver sobre a a nossa representação né né Cláudio acho que vocês estão sem representante de classe de mago e nenhum servidor creio eu ninguém tem nenhum jogador ativo de mago creio que não então não temos representação e o recrutamento está fechado isso aí eu poderia me candidatar mas como o recrutamento está fechado estou impossibilitado é tipo assim líder de tag né um líder de sua tag pode indicar você e eu acho né que outros representantes no caso eu sou de guerreira eu posso indicar alguém para ser mago eu vou tentar lá ver falar com o James lá se sei lá por mais que esteja fechado mas quando abrir ele já entrar em contato com você né você é louco eu vou usando aqui o negócio de 10 é para 2 é para 3 é para 5 é uma coisa incoerente né total é uma coisa bem aleatória que é um você está usando o item shop que você paga ali o seu ZN né e em vez de melhorar o chá dá um debuff nele aleatório é bem voado olha Brunão perguntou uma coisa aqui que eu vou perguntar para todo mundo do que de todas as classes né o que você acha que poderia ou que ao seu ver deveria ser nerfado no mago nerfado? exatamente nerfado ô Claudio o mago desse tempo que eu voltei até agora já foi teve algumas nerfs foi tivemos o nerf aí do 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 encolher tivemos o nerf aí do da distorção que antes era um tempo menor o cooldown menor uma duração boa hoje ela tem um cooldown gigante você não consegue ser efetivo tanto no ápice você tem ideia o tempo de duração da skill para você usar ela de novo pano quando você usa novamente os monstros já perderam a distorção anterior hoje um xamã consegue fazer isso aí eu acho que até foi eu acho que foi nerfado também esse salvingan entendeu então ou seja você não não tem a sobrevida no tanto no pvp tanto no 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 ap com essa distorção que aumentou o cooldown ela demora muito para recarregar e quando você tenta usar não funciona funciona muito raro muitas vezes até a Zenith já viu que estava tendo um bug aí com com quando algum personagem usava benção de carneiro acho que outra coisa assim multi ou guardia que aí o chá ficava imune total a distorção eu acho que foi ela achou isso aí no código do jogo e foi melhorando mas o mago teve muito nefe era a guardia que estava com esse problema força guardia estava anulando aí também teve teve a o nefe do da da bolha a bolha ela consumia muito menos mana hoje ela consome mais e e todo dano que você toma hoje no pvp se eu tomar 3 hits de uma arqueira os 8 cards de mana que eu tenho acaba e eu tenho que ficar botando um mana no pvp junto ao hp então tipo assim a bolha teve uma nerfada veio junto com esse regen tipo assim o regen veio pra ajudar a como se diz a sobrevida do jogo mas em compensação a bolha ficou você toma um dano maior a bolha se você desativar por exemplo aí a a dreno presa você vê que a mana seca rapidinho e você toma muito dano não sei se o meu mago toma isso por causa do level dele e do das suas relíquias mas eu vi chara e mago 165 que não tanca b2 depois que teve essa mexida aí no regen sabe por causa da bolha quando tava sendo testado no beta no beta não no delta antes de vir pros outros subservidores os max estavam no beta e no alpha ou no gamma estava tomando um dano muito alto e depois que o regen veio esse dano diminuiu é claro que o regen chegou mas a bolha tá menos eficaz como era antigamente agora um nerf eu não consigo enxergar porque ele tá precisando de balanceamento e não nerf essa é a sua pergunta então agora melhorias pro mago o que você acha que poderia vir o dano em área realmente o maior dano do jogo e o dano single target também uma melhoria de eficácia acertar mais e ter um dano mais equilibrado porque o char mago naquela historinha em qualquer MMO qualquer RPG tanto se você rolar um dado e jogar em casa um dungeon de dragons um lobisomem você vê que o o próprio o status dele é muito maior que qualquer outro personagem entendeu então ou seja é o maior dano eficaz do jogo não concordo igual você viu lá em AB2 AB3 ele tankar o spawn igual ele tanca consegue ir em AB3 rapidinho naquele spawn de 12 não com ciência posso dar um core aqui então vai lá pra você ver ele tanca esse spawn aí eu consigo se eu quiser upar mágico nesse spawn aí eu paria se o dano fosse eficaz entendeu entendi vamos ver que vamos testar junta tudo em você fica no meinho vai batendo os bichos e segurando é leu pra tanqueir também não caraca tanca pra caramba vou até tentar entrar no meio dos mago peraí imagina esse mago não tankando isso aí mas desmontando esses bichos que é o correto da classe mágica tinha que bater muito mesmo é a classe que deve bater mais mas tá tankando mais que o mech tá ligado tá absurdo eu consigo jogar mágico nesse spawn aí mas como eu não tenho dano efetivo eu não justifico eu estar aí entendeu olha o tanque é tanque e não tá nem e não tá nem com o VL não tá com o ZV que poderia estar não tá com o buff da Atalanta buff da Assassina eu com a guerreira aqui sem VL eu não tô com esses mob aqui tudo nem ferrando velho eu tenho tipo 28 mil de defesa o dobro de defesa eu tô vendo aqui o mago mas aí olha como é que a mana desce tenta bater o mágico aí que o mágico regenera bota a mana aí bota bota HP e vê se segura tá vendo ó se eu quisesse upar mágico aí eu paria fazer um XP bom faria mas eu não tenho dano pra isso entendeu então ou seja aí temos 12 bichos aí não concordo o mago tancar o que tanca porque ele deveria ter dano e ele ficar fora do spawn com o mech tancando um melee tancando pra ele entendeu que seria a jogabilidade de qualquer RPG esse jogo não foi feito pra você jogar sozinho foi feito pra você divertir com os amigos né concordo 100% com você é absurdo mas ele tá tancando também devido a relíquia do Yag tá sim a mágica que essa relíquia faz no char é se você ver as relíquias ativam e o dano que você tá vendo aí dos mobs normais é a relíquia do Babel do Babel tá vendo olha o poderio que esse mago eu teria se realmente fosse efetivo o dano dele eu faria relógio tal qual o pessoal aí me li fazem a B3 eu não estaria como diz você já chegou a fazer algum relógio aqui em B3 aqui eu já fiz em PT naquele spawn de 12 ali quando cada um com seus dois bichos eu já consegui fazer relógio ali de 2 horas e 40 2 horas e 30 eu faço menos que isso em B2 entendi agora imagina eu tendo dano efetivo aqui se eu poderia competir no XP e ser top rank do servidor entendeu se eu conseguisse dar dano aqui porque o char bem montado né você vê aí não é barato você não tem um poder ofensivo que você deveria ter pela classe mágica que é o mago é o char de maior dano mágico de qualquer jogo tanto no DPS quanto no TDO né no no tempo jogado é tem muita coisa melhorada numa game ainda vou dar uma curiosidade aqui você enche os olhos cara quando você loga esse char e faz o que ele faz não sem dúvida alguma ele é muito completo cara eu tenho muito orgulho desse char meu eu sou apaixonado por ele sou apaixonado por ele tanto que eu tenho buffs que eu logo e uso dele eu tenho Atalanta 172 Kina 171 que são tudo bato com Kina eu não bato com Atalanta eu bato com Mago eu buffo Mago pra bater com Mago eu vou nos boss com Mago tá certo se eu já principal ele tem que gostar mesmo e até aproveitando aqui e tem o Mac também pra buffar ele pra galera que tá pensando em jogar com o Mago que já tem Mago fala uma mensagem de um cara que é apaixonado pela classe o que você ia dizer sobre essa galera sobre sua classe favorita aqui ó o cara que gosta do Mago querendo ou não hoje ele tá triste mas a mensagem que eu deixo é não desista porque quando a classe estiver melhor e você manter o seu app ali mesmo com dificuldade quando a classe for balanceada você já vai estar na frente do que começar a jogar de Mago novo que talvez foi uma pessoa que desistiu fez um FS hoje que é uma classe que tá muito OP no game né fez sei lá uma Atalanta uma Arqueira que um ano atrás era OP também a pessoa desistiu do Mago e futuramente pode voltar pro Mago se ele melhorar eu como se diz eu digo que não pare seu char porque se você gosta dele menos ele tendo dificuldade você como qualquer jogador de RPG tendo inteligência e vontade você consegue melhorar seu char com seu esforço que o RPG é isso né o MMORPG é isso é o seu char sendo melhor na 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 qualidade dele então ou seja você faz o seu melhor com o melhor que você tem hoje ele tá ruim ok amanhã ele pode estar melhor e você não parando o char continuar a classe melhorar você vai já estar na frente de muita gente que desistiu e tá com Atalanta ou um FS ou um arqueira hoje que aí eles vão ter que correr atrás e você já vai estar na frente é isso aí é essa a mensagem meu pensamento é o mesmo jogo com outra classe que não tá lógico o mágo ainda tá um pouco pior mas assim meu pensamento é o mesmo vou jogando com a guerreira porque assim o dia que ela ficar boa eu vou ter um char level bom e bom com a classe boa né então é isso não pode desistir brunão brigadão pela mensagem brigadão por disponibilizar o magos on top pra mim é o char mais top que tem aqui esse é louco demais eu vi enchendo o saco do brunão pra migrar boa é o pô mostra aí as três líquias que ele tem eu já tentei outras tá Cláudio eu já tentei 17 vezes a fúria 32 a mocova 23 a midranda caraca a yagdita foram 18 a babel foram 34 e essa aí eu dei sorte a drax foram duas nossa você deu muita sorte o prejuízo que eu tomei nas outras eu recuperei nessa aí vou te falar tá do midranda quando você quiser tá pra upar com alguém tancando pra você porque pra você tancar com ela é bem difícil cara você vai bater muito mas aí posso combar com a mocova né se eu fizer a mocova mas a mocova faz se tancar pra caramba também no up é verdade aí eu posso já usar babel mocova e midranda e o pá B2 ou a B3 nossa que é insano esse magão aqui se realmente as foi efetivo né porque tem muita relíquia ainda que tá em processo de melhoria eu testei todas aí tem algumas que tá em por exatamente processo de melhoria espera vamos então mostrar a cereja do bolo tá vendo esses quatro itens nubes aí são do EPT que eu trouxe dá pra ver aqui tá até em inglês o nome pô olha a Doom da minha Atalanta que eu trouxe Doom Arma caraca eu tinha a varinha do 65 a Archi a Vandy né mas eu perdi ela eu fui da Age e não restaurei mas foi lá em 2010 o pergaminho era tipo assim restaurar um item era 130 reais restaurar entendeu então não valia a pena com uma tentativa ela fez depois de eu ter tentado 18 já então ou seja o total foi 18 eu tinha tentado 17 aí com a ajuda dela né vou logar e vou fazer então tá vai lá ela foi e bora lá então vai lá eu não tô vendo mas você não tá vendo a tela não não você tem que configurar compartilhar pra mim agora eu tô vendo coloquei aqui puta mano ai dá uma tristeza com essa falha de elaboração tem certeza pode tentar outra mesmo aqui tá pode mas deixa eu ver tá fechada a tela oxe não tá vendo não não tô vendo só a dinastia M na tela o vermelhão o escudão agora sim agora eu vi tá aí tô tô vendo então não falhou aqui você tava vendo desculpa aí bicho não mas tá tranquilo vai lá arrasta pra cima vai 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 ah mano puta ia finalizar os vídeos com chave de ouro velho fica pra próxima porra mano fica pra próxima Bruno brigadão pela oportunidade aí valeu mesmo parabéns mesmo pelo chart falando sério cara tá top demais esse maguinho aqui você é louco e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti